Pessoal, vocês devem ter visto aí que o Maduro baniu o X, a rede X do Elon Musk da Venezuela. E ontem o Air Force One do Nicolás Maduro foi apreendido pelo governo dos Estados Unidos. E vocês também devem ter visto que o Trump está prometendo um cargo para o Elon Musk dentro da administração Trump, caso ele seja eleito. Paralelamente a tudo isso, o Elon Musk deu uma tweetada falando, inclusive compartilhando uma matéria sobre essa apreensão do avião presidencial da Venezuela por parte dos americanos, e falando, esperando que o Lula goste de andar de avião comercial. Ou seja, mandando um recado bem claro de que não estaria muito afastada a possibilidade do governo brasileiro também pagar esse calote, essa injustiça, essa covardia contra empresas do tipo Starlink e X. Se o Elon Musk de fato virá ministro do Trump, o Trump sendo eleito, podem esperar. Esse tipo de coisa chegará no Brasil. Até porque o cargo para o qual o Elon Musk é cogitado, o ministério, é o que vê os interesses das empresas americanas. É o que vê o gasto do governo americano, mas que também vê, por outro lado, as receitas para entrar dentro do cofre público. Então, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, porque, ao que parece, foi um grande tiro pela culatra o Alexandre de Moraes congelar as contas da Starlink. Andação do Direito Obrigado.